Música Mais um ano se passou e como de costume, não posso deixar de fazer uma lista que vocês sempre me pedem Hoje falarei sobre os piores filmes que assisti de 2023 Música Antes de começar, gostaria de avisar que não coloquei nessa lista comédias stand-up, peças teatrais, shows e outras raridades E também que não será uma análise fílmica como costumam fazer, e sim algo mais opinativo mesmo E antes de falar do décimo lugar, gostaria de citar cinco longas que quase entraram na lista Hormônios à Flor da Pele Uma comédia alemã que está longe de ser engraçada Os jovens de hoje em dia com certeza chamariam essa obra de cringe Royal Teen, Princesa Margaret Uma péssima continuação, com uma protagonista insuportável e diálogos feitos por um adolescente em crise existencial Elevator Game Um filme que parece que foi feito por youtubers amadores Por mais que tente, não dá medo algum Chega a ser engraçado na verdade Um dia cinco estrelas Infelizmente um longa nacional nessa lista Utilizando a mesma fórmula de esquetes do multishow, com piadas fraquíssimas e atuações pavorosas Silver e o livro dos sonhos Uma ideia que até poderia ser interessante, mas muito mal executada Além de um péssimo CGI e um roteiro desnecessariamente confuso Mas em décimo lugar, coloco uma obra belga e original Netflix Que possivelmente você não assistiu O décimo pior filme que existi De 2023 Foi O Som do Caos Um homem descobre segredos sinistros da própria família Ao investigar um acidente Que aconteceu na região Acredito que o maior problema do filme Seja o roteiro A obra tem uma hora e meia de duração E não acontece nada durante esse tempo Além disso, existem alguns furos na trama Que fazem a história ficar ainda mais confusa O longa é arrastado por conta da edição porca E sem criatividade alguma O Som do Caos é um teste para as pessoas que têm insônia Te garanto Você vai dormir assistindo ao filme Em nono lugar, coloco um documentário Um gênero que dificilmente aparece na minha lista de piores filmes de algum ano Mas esse eu não poderia deixar passar batido O nono pior filme que assisti De 2023 Foi Bama Rush Quatro jovens se preparam para entrar em uma universidade no Alabama em 2022 E acompanhamos a longa tradição de recrutamento de fraternidades de lá O filme é uma confusão narrativa Pois não existe um foco na história Ao mesmo tempo que acompanhamos a jovens e a sua preparação para entrar na fraternidade A diretora do documentário mostra sua própria batalha contra a alopécia E como isso influenciou sua vida E essa ligação entre os dois temas não ficou estabelecida para o espectador Além disso, toda a história apresentada é muito artificial Não conseguimos sentir empatia pelas garotas Então acaba se tornando uma trama chata e desinteressante Bama Rush é um dos piores documentários que já assisti na minha vida Em oitavo lugar Coloca uma comédia romântica que mostra que um elenco poderoso Ainda não é o suficiente para fazer um bom filme O oitavo pior filme que assisti de 2023 é Casamento em Família Após um longo período juntos Michelle e Allen decidem convidar seus pais para discutirem sobre o casamento Mas o jantar de apresentação rapidamente sai do controle Quando os pais percebem que cada cônjuge está dormindo com o outro Por mais que o longa tenha atores renomados Nenhum deles tenta fazer um trabalho decente aqui Eles não tem química alguma E em uma obra que tenta se sustentar apenas na comédia e no romance Acaba não funcionando Além disso, esses personagens são apenas jogados na tela E eles não tem sentimento ou motivações exploradas Então não conseguimos criar um vínculo com eles Casamento em Família é uma esquete que não acaba E falha em sua principal intenção Que é criar uma reflexão sobre estrutura familiar Então o filme é um fracasso Em sétimo lugar, coloco mais uma comédia Na verdade é uma tentativa de comédia que você possivelmente não assistiu O sétimo pior filme que assisti de 2023 é Lady Ballers Um ex-treinador de basquete de uma escola secundária Faz de tudo para vencer O que nesse caso, significa levar sua equipe de homens a usar perucas E dominar vários esportes femininos É um longa gratuitamente ofensivo Que faz diversas piadas desnecessárias e estúpidas Chega a ser uma tortura assistir, de verdade É facilmente um dos filmes menos engraçados que já assisti Além disso, os atores parecem perdidos e não tem um timing bom para a comédia Os diálogos parecem que foram escritos por uma criança da quinta série Praticamente tudo aqui falha Lady Ballers parece que reuniu para a produção Um bando de homens brancos, conservadores e imaturos Que queriam fazer um dos filmes mais ofensivos do ano Talvez com esse intuito, o longa tenha realmente funcionado Porque de resto é terrível Em sexto lugar, coloca um longa de ação e terror muito mal feito, por sinal Com uma ex-estrela do UFC O sexto pior filme que assisti de 2023 foi The Bell Keeper Um grupo de amigos viaja para um acampamento isolado para filmar um documentário Mas o que eles encontram é algo muito mais sinistro do que jamais poderiam imaginar Um terror que tenta te dar medo, te assustar e não consegue É um longa que a proposta não funciona E é exatamente o que acontece com essa obra Além disso, todos os atores estão muito mal em seus papéis Inclusive o próprio Randy Couture E resultador Parece que ele nem se esforça para fazer esse trabalho Os diálogos são os mais bestas possíveis e muito expositivos Chamando praticamente o espectador de burro Sem a intenção, é claro The Bell Keeper não é nada memorável Daqui a alguns meses eu com certeza não lembrarei de nada Que aconteceu durante essa uma hora e meia de filme Em quinto lugar, coloca um longa turco e para mim A pior comédia romântica do ano O quinto pior filme que assisti de 2023 é Seja Você Mesma Merv se apaixonou pela vida boêmia Mas não foi correspondida Prestes a ser despejada, ela tem que trabalhar E se envolve em uma situação complicada com o chefe Acredito que o maior problema do longa é a protagonista Ela é insuportável e narcisista Não temos a mínima empatia por ela Existe a quebra da quarta parede Ou seja, a personagem fala com o espectador Que aqui não funciona de forma alguma Além dela fazer isso a cada um minuto Ela apenas fala o que nós já estamos assistindo Como Nossa, agora eu fiquei feliz E coisas ridículas assim Seja Você Mesma Parece uma fanfic mal escrita e sem criatividade alguma Sem dúvidas é o filme que mais me irritou deste ano É estressante e péssimo Em quarto lugar, infelizmente colocam um longa nacional nessa lista Uma tentativa de criar um slasher brasileiro que não funcionou O quarto pior filme que assisti de 2023 é Já Estou Te Vendo Há duas décadas, o maníaco aterroriza uma cidade com sequestros sem soluções A jovem Letícia busca pro Pistas para encontrar sua prima desaparecida Mas não sabe que o sequestrador está à sua espreita A direção está claramente perdida e não tem um foco narrativo O roteiro poderia ser muito bem simplificado Pois a própria história não exigia tanto Algumas cenas são desnecessariamente longas E não acrescentam em nada na trama Então, existe um problema na edição também As cenas de tensão também não funcionam Acabam ficando bobas, fúteis e engraçadas As atuações são tenebrosas Faltou um cuidado em lapidar esse elenco Já Estou Te Vendo é uma bagunça Mas é uma tentativa válida em criar um slasher brasileiro Mas que, infelizmente, não funcionou nem um pouco Espera, quem é você? Finalmente chegamos ao top 3 E nessa posição, coloca um longa de ação Que, no geral, acho que foi um bom ano do gênero Mas teve alguns bem fracos também O terceiro pior filme que assisti de 2023 Foi The Squad Um grupo de traficantes conhecido como The Squad Viaja para um novo lugar Chamando a atenção de um cartel local Que se incomoda com a presença dessas mulheres É um longa de baixo orçamento, de fato Mas isso não é uma desculpa para fazer uma obra tão fraca como essa Tudo aqui parece falso Desde as atuações, que não tiveram o mínimo de capricho Tanto por parte do elenco como da produção Até a colorização Que exagera e muito nas cores Que não acrescenta nada narrativamente Mas um exemplo seria um dos vilões Que supostamente é um personagem assustador Que mata todos em seu caminho Que virou um personagem engraçado Por conta do baixo orçamento E da direção de arte The Squad É um fracasso em praticamente todos os aspectos Um longa de ação Que parece mais uma comédia pastelão Na segunda colocação Coloco mais um terror nessa lista Infelizmente não foi um bom ano para o gênero E ainda aparecerá mais um O segundo pior filme que assisti De 2023 É The Flood Alguns jacarés famintos Impedem uma fuga de uma prisão Durante uma tempestade ameaçadora Nos primeiros 5 minutos de longa Já conseguimos ver alguns dos grandes problemas da obra O péssimo CGI Que dificilmente me incomoda Mas nem esse filme tira toda a imersão do espectador Os diálogos são deploráveis e vergonhosos O roteirista não teve o mínimo de cuidado Inclusive as próprias mortes da trama São totalmente previsíveis e desinteressantes Os personagens são desprezíveis Não podemos nos importar menos com eles Nesse caso eu estava até torcendo para os jacarés De tão insuportáveis que eles são Além disso tudo Alguma das piores atuações Que tive o desprazer de assistir Enfim The Flood É uma bagunça em todos os aspectos É um filme terrível Chato E amador Depois de muito sofrimento Finalmente o primeiro lugar Mas antes preciso avisar que essa lista Continuará sendo atualizada no meu Leatherbox E o link está na descrição E como já disse antes O último lugar é mais um longa de terror Pelo menos Tenta ser O pior filme que assisti de 2023 Foi Pillow Parry Massacre Cinco amigas assombradas por um erro do passado Se reúnem durante uma viagem Em uma casa na floresta Bom Como começar falando dessa bomba A direção além de ser extremamente amadora Está completamente perdida Não existe um foco narrativo E podemos ver isso muito bem Por exemplo Pelas cenas de tensão Que beiram o absurdo de tão ruins O roteiro é fraquíssimo e forçado O antagonista é totalmente aleatório Não condiz com a narrativa e a trama do próprio filme Nada faz sentido aqui Além disso não posso deixar de falar dos efeitos visuais Que devem ter sido feitos no Windows Movie Maker Pois são horrorosos A mixagem de som é péssima E não teve nenhum cuidado da produção com esse aspecto A montagem é terrível e desconexa Atrapalhando o ritmo do longa As atuações são pavorosas Enfim Podia ficar horas reclamando de cada detalhe da obra Pillow Parry Massacre É um filme estúpido Uma criança de 9 anos Possivelmente faria um terror mais interessante Filmando seus amiguinhos no colégio Não é só o pior filme que assisti de 2023 Mas é um dos piores que assisti na minha vida Caso queira ver alguns desses filmes citados Por mais louco que você seja Colocarei alguns links na descrição Mostrando onde você pode encontrá-los Caso queira ver o que eu estou assistindo Me siga no Leatherbox Caso tenha gostado do vídeo E queira receber mais vídeos como esse Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sino para receber todas as notificações Caso não tenha gostado Deixe um dislike E um comentário do que eu posso melhorar Um abraço E obrigado por assistir Caso não tenha gostado Caso não tenha gostado